Review do Neutrogena Hidratante Facial Mate 13 em um face care intensive é uma opção multifuncional que promete efeito primeiro instantâneo, controle de oleosidade por 8 horas e hidratação intensa por 24 horas. Aqui está uma análise detalhada dos pontos destacados. Um efeito primeiro instantâneo e matificante. O aspecto primeiro instantâneo é uma característica interessante para preparar a pele antes da aplicação da maquiagem. O efeito matificante é uma excelente adição, proporcionando uma base suave e mate para a aplicação do restante da maquiagem. 2. Tecnologia que reduz a oleosidade da pele O controle de oleosidade por 8 horas é uma promessa notável, especialmente para aqueles com pele propensa a brilho excessivo. Essa tecnologia pode ser um diferencial para quem busca manter a pele com uma aparência fresca ao longo do dia. 3. Hidratação intensa por 24 horas com toque seco A combinação de hidratação intensa e toque seco é uma característica desejada para quem procura um equilíbrio entre hidratação profunda e uma sensação leve na pele. Essa promessa sugere uma fórmula equilibrada que atende às necessidades de diferentes tipos de pele. 4. Indicado para todos os tipos de pele A versatilidade para todos os tipos de pele é uma vantagem, tornando uma escolha inclusiva para uma variedade de usuários. 5. Hidratação de forma duradoura penetrando na superfície da pele em 9 camadas de profundidade A penetração em 9 camadas de profundidade é uma afirmação ambiciosa e, se cumprida, pode resultar em benefícios duradouros para a pele. No entanto, a eficácia dessa profundidade de hidratação pode variar de pessoa para pessoa. Prococos As advertências padrão, como o uso externo, evitar contato direto com os olhos e interromper o uso em caso de irritação, são práticas comuns e essenciais. Manter o produto fora do alcance das crianças é uma medida de segurança fundamental. Conclusão O neutrogênio hidratante facial MAT3 em um face que é intensivo e parece oferecer uma combinação equilibrada de benefícios, desde o efeito primeiro até a hidratação profunda. Avaliações individuais podem variar, mas, com base nas características destacadas, parece ser uma opção promissora para aqueles que buscam um hidratante facial versátil e eficaz. Avaliações individuais Avaliações individuais Avaliações individuais Avaliações individuais Avaliações individuais Avaliações individuais Avaliações individuais